A CIDADE NO BRASIL A outra terceira era a estrada, ela não mais estava só nenhuma. Ela não mais estava só nenhuma. Olha onde ele já está, olha onde ele já está cá. Olha, já está na escada do Fernando. Olha, o Fernando já vai embora. É que ela anda, aí o depoimento da Serra. Não, mas nada dele. Olha, já acaba hoje em baixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, daqui a uma hora, temos aqui. Daqui a uma hora, está aqui. O que é que parece? Acendeu o que é? É o da Comissão, o do Carnaval da Comissão. É, vai a ver, já arranja para se escapar. Só sei, posso é, para até o baile. Olha, para a minha porta. É assim, da... 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 Obrigado. 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 Obrigado.